Toquei na sua mão, pulsou o meu coração e fomos namorar Que vontade de amar, mas foi preciso parar Não foi mentira, o amor surgiu dos olhos para o corpo O gosto do amor, o mundo sumiu ao meu redor Tudo que vejo é você, só amo você Toquei na sua mão, pulsou o meu coração e fomos namorar Que vontade de amar, mas foi preciso parar Não foi mentira, o amor surgiu dos olhos para o corpo O gosto do amor, o mundo sumiu ao meu redor Tudo que vejo é você, só amo você Só amo você Amém 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 Amém